Histórias Assombradas E vamos agora ao último relato desta coletânea, que é Recebi a visita de ETs? É uma moça que nos conta. Uma amiga que conta que teve uma experiência... É uma amiga que conta que teve uma experiência com ETs. Essa minha amiga mora no Rio de Janeiro, tem 32 anos e é casada. Algumas vezes nós conversamos sobre ETs. E ela me falou que em 2006 sonhou com dois ETs no quarto dela. Tudo estava no lugar, nada estava bagunçado e estava de dia. Ela me disse que não conseguia se mexer. Estava totalmente paralisada, que nem conseguia mexer direito a cabeça para os lados. Um ET estava ao lado direito e o outro estava na direção do pé dela. Esse que estava do lado dela não falava nada. Só ficava olhando para o outro, que estava na direção do pé dela. Ela me falou sobre a aparência deles. Disse que eram pequenos. A cor era uma mistura de branco com cinza. E o corpo era cheio de veias cinzas. Não tinha um cabeção e nem um olho grande. O nariz era só dois furinhos. E a boca era tipo um traço. Mas quando estava próximo do pé dela, nem dava para ver o nariz. Parecia que não tinha nem orelha também. Os braços longos eram bem magros e a mão era longa. Esse que estava na direção do pé falava com ela, mas era através da mente. Ele não mexia a boca. E a voz era muito bonita. Uma voz de homem. Parecia que saía de uma caixinha de som. JBL. Não, mas uma voz bem posta, acho. A voz ficou espalhada pelo quarto. Não vinha de uma única direção. Era como se fosse uma gravação. Ela disse que esse ser que falou com ela fazia gestos com a mão e dava para perceber que a mão era pesada. Quando um desses ia tocar nela, ela disse que ele ia tocar na barriga dela. Aí ela acordou assustada e disse assim, Não acredito que isso aconteceu comigo. Mas quando ela foi levantar a blusa, falou que tinha círculos perfeitos na barriga dela. Parecia que foram feitos assim com a ponta do dedo. Ela falou que um desses que ia tocar ou tocou na barriga dela, a cor dele era prata e as veias eram bem cinzas. Tipo, a cor mudou? Como assim? Ele já tinha falado. Que cor que era? Ah, tá. A cor era uma mistura de branco com cinza. E o corpo cheio de veias cinzas. Agora, peraí. A cor dele era prata e as veias bem cinzas. Não sei. A cor mudou e tinha só quatro dedos longos. E não tinha unha. Ela ficou muito impressionada com os olhos. Porque eram parecidos com os nossos. E era todo marrom escuro. Ela não se lembra de nada do que ele falou. De nada mesmo. Até hoje, não se lembra de nada. Passou uns dias ou meses, ela não se lembra. E começou a sentir uma dorzinha no umbigo. Essa dorzinha ela sentiu um tempo, mas ela não contou pra ninguém. Nem pro marido dela. Não contou porque ela sabia que o marido dela, e nem ninguém ia acreditar nela. Nunca mais ela sentiu essa dor no umbigo também. Eu acho que isso não foi apenas um sonho. Ela me contou que em 2008, ela acordou umas quatro e pouco da manhã pra... pra levar o cachorro dela lá pro quintal, porque ele acordou ela arranhando a porta. Aí, logo de cara, ela viu um disco voador. Ele, o disco voador, não estava tão perto, mas também não estava tão longe. Nem estava tão baixo e nem tão alto, sabe? Ela conseguiu ver bem os detalhes. O disco era redondo, não era curvado em cima, nas laterais, e embaixo era tudo reto. Não era curvado em cima, nas laterais e embaixo era tudo reto. A cor era laranja. Nas laterais tinha um monte de janelinhas, e as bordas das janelas eram escuras. E na borda de baixo do disco, tinha tipo uns pisca-pisca, tipo esses enfeites de Natal. E ficava piscando de várias cores. Ela jura que viu... Ela jura que viu alguma coisa na janela do disco, porque conseguiu ver o formato da cabeça e o pescoço. Ela diz que dentro da nave era a mesma cor laranja. Esse disco não fazia nenhum barulho, e estava passando devagar. Se esse disco tivesse abaixado mais, teria batido no prédio. Mas isso foi pelo menos um minuto, porque ela ficou com medo, deixou o cachorro lá fora e saiu correndo para o quarto. Se alguém mais viu, ela não sabe, porque tem prédios em volta da casa dela. Então outra pessoa poderia ter visto, bem provável. Então estava... Pera aí. Estava bem baixo. Para ser possível ver uma janela e ver alguém dentro da janela, ele teria que estar a poucos metros de distância. Porque um pouco mais do que poucos metros, eu acho que não seria possível ver uma pessoa dentro. Entendeu? Não sei. Mas... Então, a pessoa não lembra. Não lembra de tudo. Muitos não lembram de tudo. É só aquela parte, esquece o que foi dito. E isso é comum nesses relatos. Poucos, eu acho, que conseguem se lembrar da experiência toda. Bem poucos, talvez. Bom, pessoal, se você já teve uma experiência dessas e quer compartilhar, manda o seu relato para a gente. Todo mundo que a gente lê os relatos, qualquer relato, todo mundo é tido como anônimo. Tá bom? A gente não fala o nome de ninguém, às vezes, nem o lugar. Tá bom? De onde é. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijão para vocês e a gente se vê logo mais. Beijos e fui! Tchau, tchau! E aí? Tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho